Esse é o Filmmaking Trailer Comentário de Mussum ou Filmes. Toda vez que eu falo Filmmaking Review, Filmmaking, é porque faz parte do meu canal. O meu canal é Eduardo Rosa Gay Nerd Filmmaker, lá no YouTube. Aqui tem um link no meu perfil que leva diretamente lá. Então eu gostaria muito que vocês seguissem lá, porque tem várias, várias coisinhas que eu faço lá, diferente daqui. Primeiramente eu tenho que dizer o seguinte, que o Ailton Graça tem muita sorte. Parece que ele nasceu pro papel mesmo, pelo trailer, tô falando pelo trailer. O filme parece ser muito bom, já tô adiantando, que eu acho que parece muito bom. Eu gosto do filme brasileiro, eu gosto do cinema, né? Vocês têm que parar com preconceito e ver tudo. Eu acho que vai fazer sucesso, inclusive, o filme. Mas ser protagonista hoje em dia, protagonista negro, é, meu amor, é muita sorte. É muita sorte, é muito difícil. É muito difícil fazer filme no Brasil, ainda mais você ser o protagonista de um filme brasileiro. Muito bom, tô muito contente. Mas o que eu ouvi falar aqui de principal é, você veja, o doutor Renato, que é, ele é um revolucionário da comédia, um dos do Brasil, né? É, assim, uma fatia pequena, mas ele tá ali de importante, sim. Ele, o doutor Renato, vivo e líder, líder da formação desse povo, dos Trapalhões, não tem uma cinebiografia e o Mussum tem. Olha, o Mussum morreu em 1994, na década de 90. O TikTok, vocês do TikTok, vocês não têm noção. Um homem ganhou um cinebiografia, mas o Didi não. Daqui a pouco vai fazer sucesso. Daqui a pouco vai fazer o do Zacarias também. Você imagina, né? Mas, assim, o filme parece bem filmado, parece um filme decente, parece emocionante. E aí